A força de quem faz acontecer Levanta, hoje é dia de empreender Você que trabalha, que não para Que não foge da batalha Toda força pra você Por exemplo, João Que acordou cedo pra fazer o pão Ele atende no caixa A noite desfaixa e até barra o chão A Maria sabia O seu grande sonho estava por perto Vendeu o que tinha, abriu sua loja Não é que deu certo Oxi, não é que deu certo? A força de quem faz acontecer Levanta, hoje é dia de empreender Você que trabalha, que não para Que não foge da batalha Toda força pra você Que trabalha, que não para Toda força pra você Boa noite a todos os apicultores E participantes dessa segunda palestra Dentro do programa Agro Nordeste Sergipe Dentro dessa cadeia de apicultura E hoje nós teremos a palestra Com o tema de divisão e fortalecimento De enxames, com o nosso consultor O instrutor Ivanilson Tavares Então dentro desse programa aí Nós vamos ter várias ações Já estamos tendo as consultorias Individuais nas propriedades O nosso consultor Ivanilson tem visitado Os apicultores E assim ajudado A vencer os gargazos desafios A corrigir os manejos necessários E nessa noite vamos estar tratando Sobre esse tema muito importante Para poder melhorar a produtividade Da produção do mel Então já convido aqui o nosso colega Ivanilson Tavares Ele que é apicultor Consultor e instrutor do SEBRAE Ele também é presidente Da Federação Apícola de Sergipe E também presidente da cooperativa Apícola de Sergipe, né? Com a PISI E também é diretor financeiro Da Confederação Brasileira de Apicultura É uma autoridade, né? Ivanilson Então boa noite Mais uma vez agradecendo aí A sua participação Para poder trazer mais conhecimento Para os apicultores de Sergipe Está contigo Obrigado companheiro Luiz O nosso grande gestor Da regional de Glória Muito obrigado Eu agradeço mais uma vez o SEBRAE Por essa oportunidade E agradeço também Todos os apicultores de Sergipe Esses que No geral Não só esses Os apicultores estão sendo acompanhados agora Pelo projeto agronegócio Mas que eu já venho Eu já trabalho desde 2004 Com o SEBRAE Sou consultor do SEBRAE Na área de apicultura Então o SEBRAE Tem um relevante trabalho Feito dentro Da apicultura de Sergipe Eu digo sempre que O SEBRAE É a mãe da apicultura de Sergipe E eu agradeço a todos Agradeço o SEBRAE também Pela confiança Que me deposita Nesse momento E espero contribuir E estar apto E deixar claro Para os companheiros Dos apicultores Que está sendo acompanhado Nesse momento Que nosso objetivo SEBRAE Luiz como gestor Ivanilson como consultor e instrutor Eu costumo sempre me orgulhar De que sou apicultor Entendeu companheiros Não existe uma atividade Bastante proveitosa E que os companheiros Apicultores Que estejam nos vendo Nesse momento Nos ouvindo Que participem Pergunte Questione Discorde Concorde Fique à vontade A gente está aqui Para aprender E eu digo sempre Eu não estou ensinando Estou aprendendo junto Com vocês Está certo? E dentro do tema Fortalecimento E divisão de chames É que eu venho Acompanhando o pessoal Nesse momento E vejo A dificuldade Que os companheiros Têm Nessa questão De alimentação E os chames Vão muito Eles se Migram muito Se dividem muito Enxameia Tem uma quantidade De enxameação Muito grande E a gente vai Consertar com o tempo A gente Espero Que no próximo ano Se eu estiver junto Com vocês A gente possa Minimizar isso aí Evidentemente Que a gente Não vai conseguir Como é que se diz É eliminar 100% Os gargalos Mas a gente Pode chegar Bem perto do zero A gente consegue Com certeza sim Conseguiremos Está certo? E o nosso Um detalhe aqui Só para o pessoal Que está assistindo Aqueles que tiverem Dúvidas Alguma pergunta Existe o espaço Do chat Do lado direito Onde Aquele que tiver Alguma questão Pode por favor Colocar o nome O nome completo E o município De onde está Falando E a sua pergunta Está certo? E aí no momento Adequado A gente vai encaixando As perguntas E passando para Ivanilson responder Ok? Pode ficar à vontade De interromper A hora que quiser A hora que for necessária A hora que for Mais importante Para a pessoa Está certo? Eu estou aos ordens Então Então vamos tratar Desse assunto Fortalecimento Divisão de chão A gente vai ter Um monte De assuntos Para discutir aqui Mas Fique à vontade Vamos trabalhar Em cima disso Primeiro vamos trabalhar Com a questão Da alimentação De substância Ou da manutenção De A subsistência Ou de manutenção Na verdade A gente vê muito O seguinte Agora mesmo No Alto Sertão A gente está Com uma florada De algumas espécies Exóticas Que não é Da nossa Da nossa Da nossa Região Mas Por exemplo Tem da nossa região O caju Tem o Um buzeiro E o juazeiro Mas também tem A algaroba Que dá Dá uma sustentação Muito grande Então a gente O que eu posso ver Ultimamente É que Nessas últimas visitas Que os enxames Não Não diminuíram ainda Está todo mundo Com os enxames Fortíssimo Entendeu E A gente precisa saber A hora de alimentar E com que tipo De alimentos Vamos entrar Alimentação Invertida De manutenção Que é aquele alimento Que você coloca Dentro Para Para as abelhas Para que ela Não se desenvolva Muito Porque se você Estiver muito Longe da florada Você vai gastar Muito com essa Alimentação Está certo Então a gente Trabalha com Um alimento Invertido Que simula Uma reserva De mel Da comédia Então o desenvolvimento Do enxame Ele diminui Mas que você Não tem perda Nesses enxames Está certo E com Alimento Energético Estimulante Se você Entrar Com essa Alimentação Fora da época O que é que Acontece Vocês vão Desenvolver O enxame Muito rápido Eles vão Consumir cada vez Mais alimento E você tem que Gastar cada vez Mais Em algumas regiões De Sergipe Aqui Mais especificamente Em Sergipe A gente tem Essa questão Dessa Da época Da Agora Da seca Vamos dizer Agora novembro Dezembro Janeiro Tem algumas Como já Frizei Algumas Arbóreas Que flora Que é O buzeiro O juazeiro Algarobre Entre outras Tem até Berdoégua também Com Menos Intensidade Mas tem É Não tem Muita Não tem Muita despesa Para o apicultor Alimentar Entendeu pessoal Mas Eu estou falando Para um público Geral Então Eu quero Deixar claro Que O tipo De alimento Que você Vai afetar Essa alimentação Eu chamo Sempre de Alimentação Externa É bom Que você Saiba Que tipo Alimentar Para você Não ter Prejuízo Da questão Porque muitas Vezes O apicultor Chega e diz Assim Mas fica Muito caro Eu comprar Alimento Para alimentar Essas abelhas Mas a gente Aprende Alimentar Principalmente Na nossa Região Sem gastar Tanto E o alimento Proteico Que é Faltando 30 40 Dias Para Chegar O pico Da florada Você alimentar Para a rainha Estimular a postura Da rainha Tá certo Esse alimento Você pode Mais pra frente Você vai Mais adiante Alguns slides Nós veremos Que tem Várias opções De alimentação Tá certo Você pode Alimentar Com vários Tipos de alimento Tá bom Inclusive Eu tenho Aqui Uma 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 Suggestão A dar Mais pra frente Que é uma alimentação Alternativa E que o custo Para o pessoal Do alto sertão Sergipano É praticamente Praticamente Não Zero Porque Não vai Disponibilidade Não vai tirar Dinheiro do bolso Para comprar alimento Tendo na natureza É só perder Assim Uma tarde Vai lá Coleta As sementes E faz As vagens E faz A alimentação Tipos de alimento Como preparar Fórmulas A fórmula 1 60% de açúcar Cristal E 40% de água Esse é um alimento Mais comum Que as pessoas fazem Inclusive Eu observo Eu pessoal Que em algumas regiões Eles não fazem Outro alimento A não ser esse Tá Não é o ideal Mas resolve Só em você Não perder Suas colmeias Seus enxames Já Alguma coisa Já Já Mantenha Seu 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 Plantel De colmeias No apiário Sem baixa nenhuma Modo Preparar Aquecer Misturar Dissolver Açúcar E fornecer Alimento Em alimentador De cobertura Em quantidade Que possa ser Consumido Em 24 horas Pessoal Por que Que esse alimento Tem que ser Consumido Em 24 horas É Você sabe Que se você Pegar um açúcar Botar na água E colocar ele Algum tempo Fora Assim Pegando sol Chuva Serena Ele vai fermentar E essa fermentação Não é bom Para as abelhas Tá certo Eu não tenho Um dado Científico Aqui no momento Mas Segundo Os pesquisadores Diz que traz Transtorno Para a colmeia Para a família Da abelha Entendeu Então Quando for colocar Sempre colocar Uma quantidade Que você Você não Deixe passar Mais de 24 horas Ou perto Disso Ivanilson E que Quantidade Que quantidade É que eu Coloco Quem vai dizer Pessoal A abelha É maravilhosa Quem vai dizer É abelha Você vai colocar Vamos dizer 300 mililitros Aí ela consumiu Todo em um dia Ou até menos em um dia Da outra vez De outra A quantidade Que você tiver No apiário Para o alimentar Você coloca Uma quantidade maior Para você Suprir a necessidade De sua colmeia Quem vai dizer Não sou eu Nem você Que vai colocar Você vai colocar A primeira vez E você vai ver O resultado Se vai precisar Colocar Mais É Como é que se diz Uma quantidade Maior de alimento Tá certo Fórmula 2 50 de açúcar E 50 de água Né A mesma Praticamente Dissolver Forma mais econômica Essa fórmula É o que é mais barato Em termos de alimentação E que Também dá Uma sustentação Nas suas colmeias Tá certo Fórmula 3 Essa fórmula Já complicou Mais um pouco Tá certo Mas Tem alguns Apicultores Que fazem Tá Porque realmente Ele não tem Outra alternativa No caso nosso Específico De Sergipe Agora Nas regiões Que estamos Trabalhando Como por exemplo Gararu Porta Fo 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 colhetas. Será que a gente não tem como fazer duas colhetas? Eu não posso, nesse momento, dizer que existe viabilidade ou não, porque eu estou começando agora, né? É o segundo mês que a gente está com o pessoal aí, mas eu tenho quase certeza que a gente pode melhorar essa produtividade, tá certo? Fórmula 3, 6 quilos de açúcar refinado, 3 quilos de açúcar invertido, que é mel, você pode fazer com mel, 1 quilo de farinha láctea, isso aí é o alimento energético, ou proteico, tá certo? Isso aí é para estimular a rainha a colocar a postura, para aumentar a postura da rainha, tá certo? Modo de preparar, misturar bem os ingredientes até formar uma pasta homogênea, é pessoal, isso aí, hoje a gente tem muita facilidade das redes sociais e muitos apicultores colocam essa pasta, colocam essas fórmulas de preparação de alimentação, de alimento, faz uma uma massa parecida, uma massa de pastel, uma massa de pão, de bolo, sei lá, e coloca para as abelhas, é mais ou menos aquilo lá, tá certo? Que ele fique numa consistência que você pega, ele fique aquele compactado e pode alimentar suas abelhas sem problema nenhum. Ivanilson, e tem outros, mas para substituir isso aí, aqui no Baixo São Francisco, eu trabalhei com o pessoal de Brejo Grande, com essa parte de Chapuatã, de Japaratuba, que eu estou trabalhando agora nesse momento, com o pessoal do Baixo São Francisco, eles usam muito o pó do pólen, porque eles têm acesso aqui, que é uma região de Céxip aqui, que produz muito pólen, e eles têm o pólen, e quando você beneficia, ele dá um pó final, que esse pó a gente pode utilizar, misturar, entendeu? Substituir essa farinha láctea pelo pólen, o pó de pólen, que é evidentemente que se é o pó de pólen, é bem mais eficiente do que a farinha láctea, mas o pessoal, acredito que eu vejo, eu leio muitos estudos e vejo que o pessoal do Sul faz muito isso, com essa farinha láctea, e com resultados muito bons, está certo? Vamos para frente, Fórmula 4, essa fórmula, pessoal, é mais complicada, porque você vai ter que comprar produtos, por exemplo, esse terneron aqui é um pessoal que cria da água pecuária, que tira leite e tal, conhece esse alimento aqui, que é uma proteína que eles usam para alimentar o bezerro que está desmamado, o bezerro que está... Normalmente, o veterinário indica esse alimento aqui, que é seis quilos de açúcar refinado, três quilos de açúcar invertido, como já falei, um quilo de terneron ou polo e mel, que esse polo e mel vocês podem acessar as redes sociais que tem lojas que vendem, e fazer essa alimentação, tá certo? O modo de preparar, misturar bem os ingredientes até a forma pasta, forma pasta homogênea. Observação, a fórmula 3 custa metade do preço da fórmula 4, que é essa fórmula, tá certo? É como eu disse a vocês, vocês têm que investir, têm que comprar mais, investir em proteína para fazer essa alimentação, né? Mas a gente vai mais para frente, e aqui você vai ver que nessa questão da alimentação, pessoal, vocês têm outras alternativas, por exemplo, pelo menos aqui na região da gente de Sergipe, né? Uma alimentação que você fica praticamente a custo zero, praticamente a custo zero, bem, bem, bem mais em conta e vocês, pessoal, olha, e eu chamo a atenção para uma questão, quando você não alimenta suas abelhas na época da entesafra, você não tem o resultado final satisfatório, tá? Porque o que é que acontece? Normalmente, o apicultor acabou o alimento, ele não tira mel do ninho desde a primeira colheta até a última colheta, duas ou três colhetas, porque ele fica preocupado em deixar alimento para as abelhas no ninho. Pessoal, uma hora ou outra você vai ter que alimentar, e quando você faz esse manejo, pessoal, que você não faz o manejo no ninho, que a rainha sobe para botar ovo em cima na melgueira, você perde três, quatro quadros de mel em cima na melgueira, já é prejuízo, né? Sem falar que você também não tem abelha, porque o que é que a gente está trabalhando, pessoal, minha gente, a gente não tem mel se a gente não tiver abelha, então, o que a gente tem que focar, pessoal? Vamos focar na produção de abelha, tá? Primeira colheita, vai no ninho, faz manejo no ninho, dá espaço para a rainha, porque normalmente a gente chega nas comunidades conversando com o pessoal, aí o pessoal diz assim, mas Nilson, rapaz, eu tenho uma abelha que é muito boa, pense numa rainha excelente, eu digo, e é, por quê? Não, porque ela botou, está botando ovos em cima na melgueira. Pessoal, isso não é rainha, isso não significa, não estou dizendo que a rainha não seja uma boa rainha, uma postura dentro do esperado, mas a questão que ela está botando ovo em cima é porque você não deu espaço embaixo do ninho, e onde tem que ter cria é no ninho e não na melgueira, porque duas coisas acontecem com você, quando você não dá espaço no ninho, o que acontece? A quantidade de abelha diminui porque a rainha não tem como fazer a postura porque os quadros do ninho estão tudo ocupados com mel, com polo e com cria fechada, certo? Ponto. Aí ela, como ela não tem como botar a postura, o que ela faz? As abelhas estão puxando os favos para o mel, na melgueira, ela sobe e coloca lá. Aí você deixa de ter três, quatro quadros de mel porque a rainha utilizou para botar para botar ovos, tá certo? Então, não esqueçam de que para que a gente possa ter uma produtividade maior, é necessário que a gente faça o manejo do ninho. Sempre que você fizer uma colheta, você faça a colheta de alguns quadros de ninho. Não estou mandando vocês tirarem o mel do ninho todo não, tá certo, pessoal? Você faz uma colheta, tira as melgueiras, tira dois quadros de ninho, coloca dois quadros de cera violada. Isso vai acontecer de cera violada no primeiro momento que você fizer isso. No segundo momento, você já vai colocar os quadros de cera puxada, tá bom? E aí você não perde praticamente tempo nenhum em questão de postura da rainha, tá? E aí a gente já tem uma grande possibilidade de ter praticamente o dobro, o dobro na produtividade com relação só com esse manejo, tá? Aí se você faz isso, né? Aí você troca a cera, o que eu estou fazendo, dá espaço, troca a cera e troca a rainha. Aí a gente só tem que agora do próximo ano, quando a gente começar, no segundo semestre a gente entrar com a questão do melhoramento genético para que a gente possa ter um apiário com um nível nivelado em termos de agressividade, de defensividade, um enxame propolisador, enxame higiênico e etc, tá bom? Luiz, se tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, viu? Beleza, pode seguir por enquanto. Pessoal, esse outro alimento é muito, é muito característico aqui da nossa região, tá certo? É recomendado pelo período de antissafo a rapadura de cana-de-açúcar, muito comum no Nordeste brasileiro é de fácil uso. Pessoal, é o seguinte, realmente ela é de fácil uso, você tem uma maneira muito, muito eficiente, assim, fácil de você manipular ela, né, a rapadura é fácil, fácil de você manipular, mas se você for colocar na ponta do lápis, se for fazer os custos, tá, os custos de manutenção de suas comérdias com rapadura, fica muito caro, porque rapadura aqui do Nordeste, especificamente, eu tô falando rapadura porque o pessoal diz assim, mas rapadura é muito caro, mas ela nunca foi caro, hoje está, tá, então eu recomendo que vocês trabalhem com outros alimentos alternativos, principalmente o pessoal do Alto Sertão, tá certo? Que é a questão do manejo das suas abelhas, na época do Juazeiro, a gente migra um pouco mais perto do Juazeiro, aí tem a algaroba, que ela vai, ela dá flor na época que tem o maior período de estiagem, né, que a algaroba, essa planta isótica, ela flora exatamente no período de estiagem, ela dá flor, né, com um probleminha só que tem esse mel que ele cristaliza muito fácil, mas o mel é muito, muito bom, ele tem uma aparência muito, muito bonita e agradável, o sabor do mel da algaroba, e você tem, depois da florada, você ainda pode pegar a vagem dela e preparar alimentos. Pessoal, eu não tenho dados científicos, tá, publicado do uso da, da semente da algaroba, mas professora Cátia Camacho, aqui ela trabalhava, ela hoje está no Rio Grande do Norte, ela é pesquisadora lá na Universidade do Rio Grande do Norte, eu junto com a federação, nós trabalhamos, fizemos um trabalho com relação do uso da semente da algaroba, não tem nada publicado ainda, quero deixar claro aqui, mas que com um resultado muito bom, tá, e ela, e fomos mais além, né, a gente fez a alimentação com a algaroba em pó, tá, e ela me falou em off, como eu estou dizendo, não tem trabalho publicado, nada ainda, mas que a gente vai continuar, eu falei com ela agora recente, com relação ao uso da semente da algaroba, e que ela vai dar continuidade, inclusive colocou o pessoal aqui já, disponibilizando o pessoal de pesquisa aqui de Sergipe, para dar continuidade a esse trabalho, muito bom a semente da algaroba, tá certo? Pelo menos o seguinte, você não vai perder seus enxames, ou seja, você vai ter seus enxames em manutenção até a próxima época de florada, entendeu? Tá certo? A alimentação estimulante é um tipo de alimentação oferecida às abezas com o objetivo de estimular a postura da rainha de 30 a 40 dias antes da florada, sempre em alimentador individual. Por quê? Porque é o seguinte, não, 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 é, é, se você coloca esse alimento em alimentador coletivo, você vai ter uma perda muito grande, porque, claro, é o tipo de alimentação das abelhas como o de estimular a postura da rainha antes da florada. Então, veja que esse período, pessoal, é um período que tá, falta muito alimento na natureza. E se você coloca esse alimento pra essa abelha, entendeu, num alimentador coletivo, a, você vai alimentar as abelhas nativas e você praticamente vai, não vai, não vai, dependendo da quantidade de coméias, você não vai aguentar, você não vai sustentar financeiramente alimentar essas coméias. Se você tiver a partir de 50 coméias e colocar alimentador coletivo comprando a ração pra poder dar essas abelhas, fica praticamente inviável, tá certo? Essa é a minha opinião com relação esse, o alimentador coletivo. Se for atado de 30 a 40 dias antes da florada, sempre alimentador individual. Mais pra frente vocês vão ver alguns tipos de alimentadores. Fórmula, 5 kg de açúcar cristal, 1,7 litro de água, ferver, misturar no fogo, quando começar a liberar vapor, adicionar, adiciona-se 5 gramas de ácido tartálico ou ácido cítrico. Pessoal, esse ácido tartálico, ácido cítrico, é nada mais, nada menos que limão, tá? Eu fiz um curso em, Ivanilson, foi na, em Minas Gerais e uma pessoa, um consultor, lá, um instrutor, lá, mostrou que o seguinte, que esse açúcar sendo invertido com a limão galego, tem uma aceitação a maior, de mais de 40% do que o limão normal. Então, esse ácido tartálico, o ácido cítrico, é nada mais do que limão, tá certo? A gente pode, depois, ver isso aí, e vocês que tiverem mais interesse em saber, a gente pode passar uma manhã e conversar sobre isso aí, em qualquer localidade que esteja nos vendo aqui em Sergipe, tá certo? Ivanilson, nós temos aqui a pergunta de Lucas Souza de Simão Dias, ele pergunta assim, né, ao capturar enxame em época de seca, é indicado alimentá-las? Se sim, que tipo de alimento? Então, evidentemente que normalmente os xames e Lucas, eles chegam, eles começam a migrar em um período já que já começou a chuva, tá certo? Normalmente, esses xames que migram para as colmeias em Caxaísca, eles já estão procurando um local para se edificar, ou seja, para se instalar, tá certo? Eles se instalando nessa região, provavelmente, provavelmente não, com certeza, eles só estão lá porque tem alimento, tá? Aí você pode, entendeu Lucas, entrar com um alimento para você observar se eles estão consumindo esse alimento que você está ofertando, mas, com minha experiência que eu tenho, né, de 27 anos, eu acredito que ele não vai pegar, mesmo por quê? Porque ele só está ali naquele local, se se edificou ou chegou naquela caixa, porque já tem alguma coisa na natureza. Pessoal, as abelhas, elas não optam por alimentação artificial se tiver alimento na natureza, tá? Ivanilson, e posso alimentar? Pode. Se você identificar que eles vai consumir, você pode colocar 200, 300 ml naquele chame que chegou, naquela caixa, para você ir observando. Se você observar que eles estão consumindo, você continua. 90% vai ser para não consumir, porque normalmente já tem algum alimento da natureza, entendeu, Lucas? Mas, pode observar que ele não consome, se tiver algum alimento de nécta, de florada, rasteira, de evadania, ele não vai pegar, ele não vai pegar esse alimento, tá bom? Tem uma segunda pergunta aqui, Ivanilson, de Gabriel Gomes, de Japaratuba, ele pergunta assim, quando termina a colheita do mel, qual a forma de produzir cera? Então, é o seguinte, normalmente, quando terminar a colheita do mel, você não vai mais produzir cera, né? Porque é o seguinte, se você, Gabriel, fizer uma comparação, se você, você é sabedor disso, você é meu aluno, que eu conheço você, é meu amigo, Gabriel, o ídio, gente finíssima, de primeira qualidade. Então, se você pega esses enxames seus e vai alimentar para produzir cera, lembre-se que você precisa de 7,5 kg de alimento de mel, uma abelha precisa de 7,5 kg de mel para produzir 1 kg de cera. Se você comparar essa 7 kg de mel, hoje a gente está vendendo a média de 15 reais para produzir 1 kg de cera para vender por 55, não vai compensar. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um manejo na colheita, Gabriel, para que a gente possa aumentar, para a gente ter um aumento na produção de cera com relação à questão de desopercular ou cortar o favo. Ivanilson, e é viável você fazer isso? Porque se você cortar, em vez de desopercular, usar a faca para poder você nivelar seus quadros todos de melgueira, você vai ter três vezes mais cera do que você desoperculando. Ivanilson, mas aí eu não vou criar um problema para as abelhas, porque eu vou tirar o favo praticamente todo e vou colocar o favo muito fino na melgueira. Não, Gabriel, sabe por quê? Porque se você não fizer isso, você vai ter que colocar a cera violada. É mais fino ainda, entendeu, pessoal? Então, oriento a todos que estão nos ouvindo agora, agradeço a Gabriel pela pergunta, muito pertinente, de que quando vocês começarem a colheita de vocês, que você estiver com uma deficiência de cera, em vez de você trabalhar com um garfo desoperculador, trabalhe com a faca, porque é para você produzir uma quantidade maior de cera. É isso que eu faço, é eu sou apicultor também, eu faço isso, e eu passei o ano passado uma dificuldade, eu passei dificuldades o ano passado com isso aí, porque eu vendi o aparto, o pessoal, os colegas, me vendem, me vendem, aí o fim do eu ficando com deficiência de reposição de cera na minha melgueira, na minha escobéia, tá? Então, o que é que eu aconselho? Que você faça isso. Depois que terminar a colheita, acabou, não tem mais como você fazer. Aí você vai ter que armazenar suas melgueiras, tá bom? Vocês armazenam suas melgueiras do jeito que você preserve sua cera para a próxima florada. Ivanilson, mas eu tenho um problema que quando eu armazeno minha cera, dá traça, dá mariposa, aquela mariposa que come a cera. Pessoal, só dá mariposa nas ceras escuras. As ceras que você colocou, cera violada branquinha, você pode botar lá, botar armazenando, o pessoal já está sabendo que eu venho ensinando como é que coloca armazena dentro da melgueira e não vai dar traça de jeito nenhum. Agora, se ela já tiver uma cera escura, é você colocar e a mariposa lá da traça vai realmente criar danos, tá certo? Então, voltando aqui, 5 gramas de ácido tartárico ou ácido cítrico e deixar, deixa-se em fogo baixo por 3 minutos. O ácido vai atuar sobre a sacarose, transformando em glicose e frutose, tá? Esse alimento é aquele alimento que eu disse a você que ele simula uma reserva de mel, entendeu, pessoal? E aí você vai manter suas abelhas alimentadas, tá? Não, com esse alimento você não consegue produzir cera, deixa eu aproveitar a oportunidade e já enfatizar isso, porque realmente não compensa. Hoje, se você, a não ser que você esteja numa região muito boa, tá certo? E que você não tenha muito o objetivo de produzir mel, você pode estimular sua ascobeia a produzir cera. E tem métodos específicos pra você produzir cera, tá bom? Tranquilo que você produz. Agora, hoje, do jeito que tá o preço de mel, muito bom, excelente, tá bom? Não tem, eu acho melhor você trabalhar com essa questão de, na colheta, você trabalhar de uma maneira que lhe dê uma produtividade maior de cera, tá bom? Fipos de alimentadores. Alimentador coletivo, vantagem, prático para alimentar, desvantagem, alimenta as abelhas do campo, já tinha falado anteriormente, né? Coxa, 50 metros do apiaio. Pessoal, eu não alimento minhas abelhas em coletor coletivo, tá? Eu prefiro ter mais um pouco de trabalho, né? Mais pra frente, eu vou mostrar aqui um tipo de alimentador que eu fiz, que eu uso nas minhas abelhas, um baratinho, e você pega a garrafa de água mineral, você, pra cada enxame, você tem duas garrafas de água mineral, uma com a tampinha furada e outra com a tampa vendada. Chega lá, é só você substituir a tampa, não precisa, muitas das vezes, não usa nem o fumigador pra você alimentar suas abelhas, tá certo? Esse alimentador em coxo, né? Alimentador coletivo, é muito prático. Você tem alimento e abundância, não tem problema, você pode gastar, você tem uma alimentação alternativa que resolve o problema, beleza, coloca 50 metros do apiaio e arrocha alimento pra elas, tá? Só que lembrando que você está alimentando as coméias, as abelhas, abelhas da natureza, tá certo? As abelhas nativas, que não estão nas suas caixas, eu não aconselho muito não, mas é como eu estou dizendo, você tem acesso à alimentação, não tem problema, pode fazer tranquilo, tá bom? Alimentadores individuais, alimentador do olíptico dentro do ninho, alimentador de cobertura superfície de ninho e alimentador de bordo malvado da coméia. É o próximo slide, a gente está aí esses tipos de alimentadores, tá certo? Esse alimentador aqui, alimentador de superfície, você pode trabalhar ela com alimentação em pó, a pasta, tá? E o líquido, ela é vedada aqui no canto, com cera, tá? Aqui, esse alimentador fui eu, eu aqui faço, tá bom? eu mesmo faço, e você pode utilizar ele e os três tipos de alimentos sem problema, tá? Esse alimentador de homoanima, esse aqui, já fica mais restrito, tá vendo? Aqui, você tá vendo aqui, né? Ele aqui, um exemplo dele aqui. Ele aqui, em cima da coméia, é o alimentador de superfície, esse aqui também, um exemplo dele aqui no núcleo, isso aqui é um núcleo que eu trabalho, um núcleo de PVC, que eu faço pra minhas capturas, tá certo? Muito leve, muito bom de trabalhar, levinho, excelente, tá? Esse alimentador aqui é o que eu falei pra vocês, é um alimentador, é um alimentador de bordo, um IPVC, Ivanilson, e por que não esse aqui? Porque esse aqui, pessoal, é esse mesmo lá que eu tô mostrando de PVC, só se esse aqui custa 20, 20, 6 reais, tá certo? E esse aqui, tá? E esse aqui, custa uma, um pedaço, um cotovelo de PVC, um pedacinho de cano de 15 centímetros, não chega a 3, 4 reais, se muito, se muito, tá? E aqui tá ele aqui, com a garrafa, aqui mostrando a vocês como é que fica, tá certo? Esse alimentador daqui é um alimentador de superfície de cobertura também, que tá aqui, tá certo? esse alimentador de cobertura aqui, tá vendo? Esse alimentador, pessoal, é praticamente esse mesmo alimentador aqui, tá? Só que ele ocupa uma pequena parte da colbeia, tá? Do ninho, tá? Esse alimentador, como você tá vendo esse exemplo aqui, ele é colocado aqui, tem a tampa que tá aqui, e eu não botei a tampa na horizontal e fico essa abertura aqui, mas ela é colocada normalmente na horizontal. Pra produção de pólen, tá? O pessoal usa muito pra substituir, colocar alimentação proteica, porque quando você produz pólen, você impede que a abelha entre com pólen, entre com pólen dentro da colbeia, o pólen cai no coxuzinho na entrada, então você tem que alimentar, ofertar pras abelhas usar esse alimentador pra afetar a alimentação proteica, que pode ser em líquido também, pode ser em líquido, pode ser também a pasta, tá certo? E pode ser em pó também, tranquilo, sem problema nenhum, tá certo? O duolito, esse alimentador aqui, esse aqui, artesanal, eu faço, tá aqui o exemplo, eu faço aqui em casa mesmo, tá na minha carpintaria, eu tenho uma carpintaria, eu faço ele aqui, tá certo? Muito bom. Qual é a diferença, Ivanilson? Desse daqui, o de bordo, porque esse aqui, você tem que abrir a caixa pra colocar ele, tá vendo o exemplo aqui? Tá bom? Então você tem que abrir a caixa pra colocar, eu faço ele, tá certo? E coloca aqui. Aí quando você vai alimentar, você pode alimentar os três tipos de alimento com esse também. Ele é vedado por cera, tá certo? E você pode colocar o líquido, pode colocar a alimentação em pó, e pode colocar também a alimentação em pasta, entendeu? A que o pessoal chama o bife, né? Tá certo? Esse aqui existe no mercado, o pessoal vende aí nas redes sociais, tem pra vender ele, é fabricado em empresa especializada, que custa, o custo dele é 30, 40 reais, 45 reais, mais ou menos. Aqui você não gasta 3 reais pra fazer isso, tá? Bom, esse é o tema que a gente falou sobre a questão da alimentação, e agora a gente vai entrar com esse outro tema, que é divisão e união de enxame. Pessoal, se você não tiver uns enxames bem alimentados, uns enxames fortes, você não pode fazer isso, divisão e união de enxame. A divisão e união de enxame servem pra exatamente fortalecer. São maneiras que você tem que fortalecer. Lembre-se que nós estamos falando de alimentação, de subsistência, alimentação pra que você não deixe suas coméias, suas abelhas abandonarem suas coméias, tá? Mas vai chegar uma hora que quando você vai encontrar a sociedade muito forte e eles começam a enxamear. Eu não sei se vocês, a maioria de vocês, pelo menos os que eu estou acompanhando agora, tem ciência disso, que chega assim, vai invadir, rapaz? Eu tinha um chame que era o melhor, rapaz. O ano passado, na última colheta que eu tirei, três melgueiras de mel dele. Dessa vez, rapaz, eu tirei da primeira vez, da segunda vez não me deu duas melgueiras de mel. Bom, foi o que aconteceu. Foi isso que aconteceu lá pra trás que eu falei pra vocês. Vocês tiram mel e não faz manejo no ninho. Porque a gente não tem que focar produzir mel. A gente tem que focar em produzir abelha. Porque quem é que faz mel? Abelha. Se você não tem abelha no ninho suficiente, você vai ter uma produção muito significante. Tá certo? Então, o que acontece? Quando esse enxame, ele enxameia, que a rainha, velha rainha, que já estava lá, vai embora, ela vai embora com praticamente 70, 80% das campeiras e fica praticamente algumas nutrizes tomando conta da coméia, vai todos os zangões, as campeiras e a rainha. E aí, você fica com o enxame praticamente morto. Ou seja, não dá mais, não serve mais pra nada. Mas aí, o que é que acontece, pessoal? Muitos apicultores começam a fazer o quê? Começa a não abrir mão do enxame. É um enxame morrendo, se acabando, e ele lá, entendeu? Só pra dizer que tem um enxame. Pessoal, enxame fraco não serve pra nada. Tá? A gente tem que trabalhar isso, a gente tem que amadurecer a ideia de que enxame que produz, enxame forte, né? E como fazer isso? Voltando um pouco à questão da alimentação, você vai alimentar seus enxames na época da escassez de alimento, pra pegar uma florada, quando chegar a florada, você tá com seus enxames tocando, bocando de forte, porque é o seguinte, o que é que normalmente acontece, né? O pessoal chega assim, ó Ivanil, isso aqui a gente só consegue tirar duas, fazer duas colhetas. Por quê? Porque é o seguinte, a época que eles teriam que estarem alimentando pra pegar primeiro ciclo de chuva com os enxames fortes, não, o que é que acontece? Chega chuva, os enxames estão morrendo, se acabando, não tem mais nada, entendeu? Mal arruma alguma coisa na natureza pra sobreviver, que ele não alimenta, aí começou a florada. Os enxames vão fazer o quê? vai começar a se alimentar, vai estimular a rainha a botar os óvulos, a fazer, a otimizar a postura, e aí, o que que acontece? Eu tenho feito as contas com o pessoal aí, eu acredito que tem alguns apicultores, companheiro nosso que tá nos vendo e ouvindo, já viu falar isso, que quando você deixa seu enxame fraco demais, quando chega a florada, quando tá o pico da florada, que ele começa a alimentar, começa a levar mel pra comer a nécta, acabou a florada, aí você não produziu nada, ou que se produziu, produziu muito, uma, duas melgueiras de mel, quando você poderia ter produzido quatro, se você tivesse alimentado seus enxames, entendeu? E enxame fraco, dentro do apiário, não serve pra nada, minha gente. É por isso que existe a questão da divisão e união de enxame, a divisão quando tá muito forte, e a união quando tá muito fraco, porque se você pega dois enxame fraco, cada um com quatro, cinco quadros puxados, normalmente não tem alimento nesse enxame fraco, não tem alimento, normalmente, não é sempre, mas acontece, 90% acontece isso, e você tem outro na mesma situação, não adianta, minha gente, esses dois enxame não vai produzir nada, mas se você pegar e juntar esses dois enxame, você vai fazer um enxame muito bom, forte, que logo, logo você coloca uma melgueira em cima dele, tá? Na época da florada. Então, é bom que a gente fique, como é que se diz, atento com essa questão, porque, ah, eu tenho 50 enxame, só presta 25, porque os outros, 25 tá morrendo, não adianta nada, minha gente. Vamos trabalhar em cima dessa questão, que é o fortalecimento, né? é a união de enxame, que você pode unir eles, mas você tem outras alternativas que você pode fazer para fortalecer esses enxames. Mas na época, na pré-safra, você tem que trabalhar em cima disso, entendeu? Tem que trabalhar para a questão de ter um enxame populoso, com bastante abelha, porque quem faz mel é abelha, entendeu? Ninho cheio de mel impede que a rainha tenha uma postura regular e você vai ter menos abelha, evidentemente, você terá muito menos mel que poderia ter essa questão do mel, né? Mas eu vou mostrar para vocês que é possível, é possível, desde que a gente faça, né? Siga a cartilhazinha como a gente está trabalhando, né? para você fazer uma união, um material assado para a união de uma palma da combéia, um ninho vazio, com tampa, fundo, você sabe disso, né? 5 quadrininho, lâmina de cera violada inteira. Minha gente, olha, o que é que eu observei em alguns casos? Essa questão aqui, de inteiras, tá? O pessoal, como tem uma deficiência muito grande de cera, que a gente pode, pode ser até um outro tema possível, né? futuramente, da questão da cera, é colocar pedaço, metade de lâmina de cera no ninho. Pessoal, não é bom fazer, então, eu aconselho que não façam. Em vez, já que você tem uma lâmina, você vai dividir para colocar dois quadros, faz o seguinte, coloque uma só, é melhor do que você colocar dois pedaços? Por quê? Quando você coloca dois, lâmina pela metade, normalmente, de cima para baixo, a abelha coloca, é, alimento, né? Depois, pólen, né? Depois cria. O que vai acontecer? Alimento, pólen, depois cria de zangão, porque ela puxa, nessa outra metade do quadro, que não tem cera, ela vai puxar zangão, tá? E zangão não é interessante para a gente, porque zangão não trabalha, zangão só come o mel armazenado da colmeia, então, não, também não é para vocês acabar com todos os zangões, não, viu? É necessário que deixe alguns zangões dentro da colmeia, mas zangão, quanto menos zangão na colmeia, menos prejuízo para a gente no resultado final, na questão da produtividade de mel, tá certo? Então, a lâmina de cera não pode ser pela metade, a lâmina de cera, ela tem que ser inteira, quando você vai colocar no ninho. Ivanilson, e na melgueira, eu posso colocar, você vai ter um atraso no resultado da produtividade, porque se você coloca a lâmina, elas puxam a célula dos alvéolos mais rápido, né? Se você coloca a metade, ela vai retardar um pouco, mas em compensação, elas puxam o zangão também, mas a célula de zangão na melgueira é mais interessante, né? Porque a célula é maior e aí a gente vai ter um aumento de mel. Vai ter um aumento de mel no final, mas durante essa produção a gente vai ter uma perda de tempo para elas puxarem essas células, essa cera em cima da melgueira, tá certo? Por que dividir o enxame? Pronto. É necessário que a gente fique atento com essa questão que por que dividir o enxame? Isso é a pergunta que não quer calar. Você tem que escolher, se tem um enxame muito forte e você não tem outra alternativa, você vai deixar ele embora, vai deixar ele enxamear, e por que não dividir? Esse enxame, ele tem que ser dividido para que você não perca as operárias desse enxame, tá certo? Na verdade, eu volto, não é que você tem que dividir, você tem que fazer esse manejo para que você possa otimizar a produção do seu apiário, tá certo? Quando dividir, pessoal, normalmente, eu faço essa divisão, eu no meu apiário, que tem dado muito certo, no final da florada, tá certo? você terminou, você fez a última colheita, normalmente, nessa última colheita, você não vai tirar o mel do ninho desses enxames que você vai dividir, você vai dividir esses enxames colocando alimento, cria fechada e cria aberta em núcleos para você dividir seu enxame, tá certo? Então, o que eu aconselho? Que você divida esse enxame no final da florada. Tem muitos apicultores que falam aqui nas redes sociais que dividem no início da chuva, no início da florada. Pode ser também, tá? Mas eu prefiro, eu tenho tido resultado muito bom no final da colheita, a última colheita, eu, as últimas, primeiras duas colhetas, normalmente, duas, três, eu faço quatro, cinco colhetas na minha região, tá? Mas é o seguinte, você faz uma colheita, duas, tá certo? Aí você, na primeira, você vai manejar no ninho, na segunda também. Na terceira, se você pensar em dividir, não mexa no ninho, tá? E você tem que avaliar também na sua área a florada, porque se você também fizer essa última colheita, já se acabando tudo, não tendo mais nada, é melhor você não mexer no ninho e nem dividir, tá certo? Essa é a minha sugestão. Pessoal, eu faço no meu apiário, tem dado certo, tá bom? Como dividir o enxame? Você vai pegar um núcleo, tá certo? Normalmente, as pessoas, a maioria dos apitrutores não tem o núcleo, mas você pode pegar uma caixa e colocar dez quadros, né? Cinco quadros, dez quadros, não, cinco quadros de lâmina de cera. E eu faço, eu uso o meu método de dividir esse enxame, tá certo? Eu faço da seguinte forma, eu pego os enxames mais fortes, com as rainhas mais produtivas, tá? Aquelas rainhas que produziram mais nessa safra de mel e eu tiro dois quadros de cada colmeia dessa. Eu tiro um quadro de alimento, um quadro de cria fechada, um quadro de cria aberta e um quadro de cria fechada e coloco no núcleo. O núcleo tá certo? Vai ter cinco quadros, eu já comecei com um quadro. Uma lâmina de cera fica no núcleo, tá? E aí, depois que você forma esse núcleo, o novo enxame, você tira uma das duas cobertas que você utilizou os quadros, coloca o núcleo e leva essa sua caixa pra um local mais distante. Pessoal, não precisa andar cinquenta metros, seis metros com essa caixa na cabeça pra levar isso, não, porque tem muitos apicultores que ensinam a levar bem pra longe. Normalmente, se meu apiário for bem e uma extensão razoável, eu coloco no final do apiário, lá na última caixa do apiário e resolvo o problema, tá? E divido quantos enxames eu vou achar que seja necessário. Ivanilson, e qual é o insucesso? Sucesso total. Eu não tenho problema problema com essa questão de visão de enxame, tá certo? Muito eficiente e você amplia sua quantidade de caixa. apesar de que nesse nosso foco aqui agora, no nosso projeto que você nós estamos trabalhando no agro-nordeste, o nosso foco não é nem produção, nós estamos trabalhando produtividade, né, pessoal? Vamos entender o que é produção, o que é produtividade. Ah, Lucas, vou pegar Lucas como exemplo, que a gente conversou bastante. Lucas quer aumentar a produção dele, aí ele faz o quê? Aumenta a quantidade de caixa, né? E aí ele aumenta a produção. E a produtividade não ficou da mesma coisa, ou seja, ele não fez nada, ele não trocou cera, ele não trocou rainha, entendeu? Ele não alimentou, a formiga está atacando, não fez o que o que o consultor pediu, sugeriu que ele colocasse no apiário, usasse o cal e o sal para poder evitar que a formiga chegasse até a colmeia, e aí ele aumentou, ele produzia um tambor, aí ele dobrou a quantidade de colmeia e produziu dois tambores, então ele não fez nada, tá? Então ele não fez nada, ele só fez investimento e o resultado dele ficou no mesmo. Mas se ele tem 50 colmeias, produziu dois tambores de mel, e quando foi no outro ano ele produziu quatro tambores de mel com 50 colmeias, aí sim, aí é que a gente poderia chamar de produtividade, entendeu pessoal? Eu estou explicando direitinho que é para a gente não ficar assim com dúvida, tá? Mas se tiver dúvida pode interromper, pode perguntar, fique à vontade, tá certo? É isso que tem que acontecer. Esse procedimento eu já falei, né? Você coloca, substitui a colmeia de um lugar para outro, tá aí, né? Transferir a colmeia para o acompanhamento, todos os quadros criam novas e... Pessoal, a questão da rainha, é bom que vocês fiquem atentos, para vocês não levar a rainha para o núcleo. Ivanilson, e se acaso eu não ver a rainha, a rainha for para o núcleo? Pessoal, vai ter que ser puxada uma rainha de qualquer jeito, as operárias se vão puxar uma rainha. Olá, ou cá, tá certo? Como você vai tirar a colmeia A, né, do lugar e colocar a colmeia B que é o núcleo, é bom que a rainha fique na colmeia A, porque ela vai perder uma quantidade de campeira muito grande, tá? Então, se a rainha ficando na colmeia A, praticamente, ela não vai sofrer dano nenhum com a questão de população, tá? Mas se caso acontecer, não se preocupe não, porque vai ser puxada uma rainha ou na colmeia A ou na colmeia B, tá certo? Manter a rainha na colmeia A, é isso que eu tô falando. Ou, se caso acontecer um acidente e ela for na colmeia B, você não se preocupe não, porque, de qualquer maneira, vai ser puxada uma rainha nova. Olha, pessoal, isso aqui é um exemplo, né, isso é uma colmeia, essa foto minha, isso é uma colmeia do pessoal da escola, que tava numa escola agrotécnica e ele tinha o curso de chame desse porte aí. Então, um enxame desse, você tá vendo aí, não tem belgueira, com certeza, com certeza, esse enxame iria enxamear, tá? E com certeza ele enxameou, porque depois eu não me lembro de ter voltado lá pra dividir esse enxame, tá? Esse enxame, você tem muita abelha com pouco espaço. Isso é um enxame característico que você pode dividir ele sem problema e qual dano você vai criar, pessoal? Nenhum, porque uma população de abelha dessa, você dividindo ele, ao contrário, você vai dar mais espaço, vai estimular mais a rainha, a postura e você vai continuar com um enxame muito bom, tá certo? É como eu falei na slide anterior, quando unir um enxame, um enxame fraco não leva você a canto nenhum, tá? Porque você não serve pra nada, ele não vai produzir nada pra você, né? Por que unir uma colônia com a outra? Pra você ter um resultado, porque eu tô falando em questão de produtividade, porque quando você unir essa colmeia duas colmeias fracas, você vai ter uma colmeia forte, uma colmeia forte, né? Mesmo que você faça esse manejo numa hora, assim, um pouco atrasado, mas pelo menos ele dá uma, duas melgueiras de mel e dois enxame fraco não lhe dá nada, hora nenhuma e quando ele conseguir ficar forte, a florada já terminou, entendeu? Com certeza, isso acontece. Pessoal, eu não tô falando aqui porque eu vi alguém falar, não. Eu tô falando porque eu sempre digo aos meus alunos, aos meus companheiros, aos meus assistidos, vamos dizer assim, que eu primeiro, se eu tiver de errar, eu erro no meu apiário. A experiência eu faço do meu. Se der errado, foi comigo, eu pronto, eu dancei, dancei sem problema. Mas pra vocês, eu só passo o que dá certo. E porque tem companheiros que hoje que tem caminhões traçados, tem caminhonete, tem tudo, e é da abelha. E são pessoas que eu acompanhei, que foram meus alunos que eu ensinei. E tem outros que pegou as caixas e vendeu porque disse que não servia pra ele. Mas é isso mesmo. A atividade é isso mesmo. Muita gente se identifica com a atividade e outras pessoas não. Eu, por exemplo, se eu, porque eu já comecei mexer com abelha tinha praticamente 30 anos, já mais de 30 anos. Mas se eu, se eu tivesse começado novinho, eu hoje era o grande empresário. O grande empresário. Brincadeira, essa parte. Tá bom, pessoal? Então é o seguinte, você tem que se identificar, tá? Pra produzir mel, você não tem, não precisa estar se preocupando. Ah, mas eu produzo leite e posso produzir mel? Sem problema, minha gente. Você vai ver que não tem, eu tô mostrando pro pessoal, tá? Ah, mas eu planto milho, tem problema que eu crie abelha? Ao contrário. Abelha, você faz manejo de ano e ano, praticamente, né? Você só tem que só alimentar, trocar a cena, trocar a rainha e aí você tem um resultado final bem excelente, tá? Ah, eu crio o bode, eu posso criar abelha? Pode-se, sem problema. Você pode criar abelha e pode criar bode e pode conciliar o dois, sem problema nenhum, tá bom? Abelha não precisa você ir todo dia no apiário, você não precisa ir toda hora no apiário, que é o contrário de tirar leite, não tô dizendo que tirar leite é ruim não, ouviu minha gente? Você vai tirar leite, o que acontece? Todo dia, quatro da manhã você tem que estar tirando leite. Abelha não, você pode, cinco da tarde, você pode fazer o manejo de suas coméias, sem problema nenhum, tá deu? O que fazer com uma das rainhas? Já falei, não se preocupe, normalmente quando você une esses dois enxames, minha gente, um tá mais fraco do que o outro, né? Você vai mexer, você vai manejar o qual? O mais forte ou o mais fraco? O mais forte você deixa onde está, porque se ele tá mais forte, ele tem mais operária, tem mais população de abelha, e você leva esse mais fraco pra o local, pra poder juntar com esse mais forte. Ivanilson, e eu faço o que com a rainha? Se você encontrar a rainha, mesmo você encontrando, não a mate, não mate a rainha, bota ela lá, porque é o seguinte, esse enxame que tá mais fraco, pessoal, isso não quer dizer que essa rainha seja uma rainha velha e fraca, entendeu? Ele pode ter sido, se dividido com um, muito rápido, tá certo? e essa rainha ficou um enxame menor. Então, você coloca as duas juntas lá e elas vão resolver quem é que vai ficar. Só fica a melhor, tá? É isso que meus professores há muitos anos me ensinaram e que eu tenho constatado que é isso mesmo. Então, ah, eu vou pegar a rainha, não, a única coisa que você tem que fazer é você pegar o enxame mais fraco e levar pro local onde tá e juntar com o mais forte. Deixa o mais forte onde tava, o mais fraco você tira do lugar, tá? E a rainha você pode deixar junto que elas duas lá se viram lá com essa questão de quem fica e quem sai, tá? A vantagem da união é que com duas fracas você não produz nada e com duas fortes você tem a possibilidade, a probabilidade de você produzir no mínimo uma, duas melgueiras de mel, tá? Então, esqueça esse monte de chame no seu apiário fraco, tá? Com as abelhas lá, quatro abelhinhas lá morrendo, assim, é força de expressão que eu tô usando, né? Mas, sem muita expressividade, a abelha, um enxame que, mesmo você alimentando, mesmo você alimentando, você não vai atingir o objetivo até chegar a florada e o que é que você faz pra você otimizar isso? Junta o dois e aí você tem um que vai lhe produzir alguma coisa, porque você tinha dois que não ia produzir nada e agora você tem um que vai produzir alguma coisa, né? E isso tem influência no resultado final na produtividade, não tô falando de produção, tá certo? É o resultado esperado. Pessoal, se diverge muito dessa questão em que horário é mais propício executar esse manejo, tá? Pessoal, eu gosto de juntar esses enxames normalmente no final da tarde, porque logo, logo escurece, essas abelhas vão ficar ali em família, no outro dia vai ter problema nenhum. Inicialmente, acontece às vezes umas abelhas começarem a ter um atrito, brigarem, mas aquilo rapidinho. Tem como você eliminar toda essa questão, se você pegar, levar um burrifador, tá certo? Um pulverizador de mão e você for juntando esses quadros de, essas abelhas mais fracas com a mais forte e você sai burrifando essas abelhas, essas abelhas superficial que você não vai ter problema nenhum com essa questão de briga das abelhas, porque uma família tem um cheiro diferente da outra, normalmente entra em atrito, mas se você usar aquele puê com a dozinha de mão, você resolve totalmente. E só posso fazer com ele? Não, se você não tiver, não tem problema não, você pode fazer. Agora, faça nesse horário, porque logo, logo começa a escurecer e elas vão amanhecer o dia tudo em harmonia, tá certo? É um método de pulverização, já falei com vocês aqui, né? Qual o melhor método a ser aplicado é pulverização, porque você evita o atrito entre as abelhas. Pessoal, esse método aqui, do jornal entre o ninho sobre ninho, é um negócio que se fazia há muitos anos, hoje não se usa mais essa unir esses de chame dessa maneira. Deixa eu explicar, mas no manual do Sebrae, da apicultura do ADR do Sebrae, tem esse método, tá certo? Que é você pegar um jornal, tá certo? Um pulverizado de xarope, bota em cima da colmeia mãe, a colmeia A, arranca o fundo da colmeia B, que é a mais fraca, coloca em cima, e com três dias você volta lá e as abelhas vão roer esse jornal por conta do xarope que você jogou em cima do jornal, e aí elas já estão familiarizadas, ou seja, já se juntou o enxame, tá? Pessoal, eu não gosto, eu não faço, primeiro porque eu não tenho tempo, e segundo, jornal, tem letras, jornal já está dizendo que é o meio de comunicação, e aquelas letras é impressa em chumbo, a tinta tem chumbo, e essa tinta, ela é contaminante, tá? Então, eu não aconselho que vocês façam, tá? Esse método, primeiro, é demorado, trabalhou, você tem que arrancar o fundo de uma das colmeias, e depois você tem que voltar lá com três dias para, para, como é que se diz? tirar essa colmeia de cima, mesmo assim, mesmo assim, você vai ficar com uma em cima fraca e uma forte embaixo, e aí, como eu faço? Não, eu ponto junto todos os quadros que tem cria e alimento em tudo, em uma só, e está resolvido o problema. Se caso tiver dúvida, não entendeu, tá? Fique à vontade para, para perguntar, fique à vontade. E é o método que eu uso, que eu faço, em cada duas, colmeias, de quadro a dois e chames, eu faço um, tiro dois quadros de cada, formo um núcleo com cinco quadros, com quatro quadros de cria, e alimento, e pólen, e uma lâmina de cera. Pessoal, lembrando que a lâmina de cera que vai ficar no núcleo, tem que ficar na lateral, tá? poste ele ou você vai lá e você pode fazer o manejo dela como você quiser, mas normalmente coloca na lateral. Nesse caso, você não vai colocar lâmina de cera no meio entre os dois, os quatro quadros que você colocou de cria. Vai deixar a lâmina de cera no núcleo, na lateral mesmo, tá? Ah, Vanessa, mas eu não tenho núcleo. Você pode transformar sua caixa em um núcleo. Pega um quadro vazio, tá? Um quadro de ninho vazio, coloca um papelão, coloca cinco quadros no canto da caixa, encosta o papelão e pronto. Aí você transformou sua caixa em um núcleo e fecha a parte que tá sem quadro, vazio, você coloca o redutor de alvado, tá bom? Se tiver dúvida, pessoal, fique à vontade, viu? Agora é a hora de perguntar e se o pessoal não tiver pergunta, muito obrigado a todos e tuas ordens pra qualquer questionamento. Vai com o senhor, seu Luiz. Pois bem, então, Ivanilson. Só tem aqui um comentário aqui de João Nobre, né, que é do Ceará, comentando aqui o que aconteceu com ele ano passado, capturou vários enxames no verão e eles não desenvolveram e a solução foi fazer a união e deu certo, né? Exatamente, exatamente. É a solução, olha, pessoal, a solução é essa, você capturou um monte de enxame, foi bom até o companheiro relatar isso aí, pra gente pra poder reforçar e enfatizar essa questão. A gente normalmente é o seguinte, esse ano, reparem o que eu tô dizendo aqui a vocês e podem escrever com tinta de ouro, como dizer assim, né? Eu não sou dono da verdade, mas experiência conta também, né? Esse ano, quando eu começar, já começou aqui, pelo menos aqui em Sergipe, a gente já tem um projeto chamado SOS Abelha, né? que a gente tá trabalhando junto com os órgãos do Estado e Corpo de Bombeiro, os enxames não dá no núcleo, pessoal, é muito grande, por quê? Porque houve uma quantidade de chuva razoável, tá? Esses enxames se desenvolveu muito, é tanto que retardou um pouco a migração, mas começou a chegar agora enxames imensos, grandes, tá? Mas o ano passado, o ano atrasado, a gente teve um problema, porque os enxames que chegavam eram enxames pequenininhos, aí ficava lá dois, três quadros no cantinho, eu já cheguei, pessoal, a juntar três pra fazer um, juntar três, só que o resultado disso aí é excelente, por quê? Porque eu juntei três e não ia tirar nada em três, e tirei duas melgueiras de mel em um que eu juntei, tá? O companheiro foi feliz até em enfatizar e comentar sobre isso aí, que é a questão de chegar, você capturou entendeu? Enxame caixa isca, porque os enxames que você, ainda existe uma probabilidade de você produzir dentro do ano de capturado, são enxames de caixa isca, tá? Se você for retirar, tirar, cortar fava e tudo, de enxame da natureza, vou botar na caixa, esse ano ele não produz, eu quero até que se tiver algum companheiro que discorde de mim, pode acer, pode discordar. Bem, se o enxame não for um enxame bem grande, se for um enxamezinho pequeno, você não vai produzir nada esse ano, então, o próximo ano, talvez até você produz alguma coisa e você tem que entrar com alimentação na época de escassez de alimento para que você fortaleça ele antes da florada começar, aí você tira, do contrário, entendeu, pessoal, você não vai tirar nada, então, eu já cheguei a juntar três enxames, tá? E fazer um, aí você diz assim, mas aí, você perdeu dois, se eu perdi dois, o que, minha gente? Não perdi nada, porque eu tinha três que não valia nada, agora eu tenho um que vai me dar no mínimo, no mínimo, duas belgueiras de mel, você tá entendendo? E é isso o nosso objetivo, tá certo? Tá bom? Ok, então, é isso, não tô vendo mais nenhuma pergunta aqui, né, no nosso chat, é, então, nós queremos estar, então, agradecendo a participação dos que estão nos ouvindo, né, agradecer ao nosso consultor Ivanilson Tavares, por mais uma vez, tá, contribuindo com toda a sua experiência, né, e esse, esse, esse vídeo, essa palestra foi gravada, né, nós vamos estar disponibilizando, né, no grupo aí, dos apicultores que fazem parte do programa, tá, e qualquer um pode acessar também no YouTube do Sebrae, Sebrae Sergipe, tá certo? Mais uma vez, agradecendo, então, Ivanilson, deixa aí contigo as últimas palavras para se despedir nessa noite aí. Bom, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez, né, Luiz, né, pela confiança que me dispõe, né, essa questão da, da, da apicultura, né, dentro do agronordeste, agradecer a todos que nos ouviram, que assistiu, que perguntou, aos que não perguntou, que não perguntaram também, obrigado, né, mas, eu acho que, ao vivo é melhor, porque a gente tira dúvida na hora, né, depois, mas não tem problema nenhum, minha gente, pode ficar à vontade, pode ligar para mim, o pessoal, todo o pessoal do grupo tem meu contato, tá certo? Se não quiser perguntar no privado, pode perguntar no grupo do Sebrae, tá bom? E eu quero agradecer a todos, agradecer o Sebrae pela confiança que me dispensa e a todos os companheiros que ficou com esse tempinho aí, não sei se deu uma hora, mas se não deu, chegou bem perto de uma hora e muito obrigado a todos e boa noite e que o nosso sucesso esteja voltado exatamente para isso, né, se a gente não tiver um foco no manejo, a gente não vai conseguir o resultado esperado que a gente espera, então vamos trabalhar em cima disso, tá bom, pessoal? Boa noite a todos e muito obrigado. Ok, boa noite, obrigado e o nosso consultor ele segue com atendimento, né, visitando a cada apicultor que está participando, tá certo? Para poder gradativamente sanando as dúvidas e aperfeiçoando o processo produtivo para que possa realmente incrementar cada vez mais essa produtividade do melhor aqui no Estado do Sergipe. Ok, pessoal? Muito obrigado, boa noite, bom fim de semana. Boa noite a todos. A força de quem faz acontecer Levanta, hoje é dia de empreender Você que trabalha, que não para Que não pode dar batalha Toda força pra você Por exemplo, João Que acordou cedo pra fazer o pão Ele atende no caixa A noite despacha E até barra no chão A Maria sabia O seu grande sonho Estava por perto Vendeu o que tinha Abre sua loja E não é que deu certo Oxi, não é que deu certo? A força Só de quem faz acontecer Levanta, hoje é dia de empreender Você Que trabalha, que não para Que não pode dar batalha Toda força pra você Que trabalha, que não para Toda força pra você